Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra com você e essa palavra está em João no capítulo 5. Acompanhe comigo essa leitura. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próxima porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Bethesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe O que queres que te faça? O enfermo respondeu Então Jesus, ele estava ali e ele foi até o tanque de Bethesda para ele entender, para ele ver o sofrimento das pessoas que estavam ali próximo àquele tanque. E aí Jesus desce, ele começa a observar a quantidade de pessoas enfermas ao redor do tanque. E aí Jesus sabia que ali tinha um homem que há muitos anos ele ficava ali à espera do movimento das águas. E quando as águas eram movimentadas uma única vez, em que eles tinham a oportunidade de entrar para serem curados de qualquer tipo de enfermidade. Então as pessoas, elas tinham que entrar. E o primeiro que entrasse, ele ficaria sarado de qualquer enfermidade. E aí Jesus entendeu que aquele homem estava ali há muitos anos e não conseguia sarar. E porque ninguém o levava, todos que estavam ali, eles queriam a cura. Então eles não iam dar a oportunidade para aquele homem entrar. E aí Jesus chega até ele e diz, você quer ficar são? Você quer ficar curado? Ele disse sim, mas quando a água é agitada, ninguém me coloca lá, Senhor. Ninguém me põe na água. Aí Jesus disse, olha, toma tua cama e anda. Você está curado, pode ir embora. E aquele homem ficou curado com a palavra de Jesus. O que nós temos que aprender nessa passagem? É que muitas vezes nós queremos uma bênção de Deus. Nós queremos um milagre na nossa vida. E nós ficamos esperando as coisas acontecerem. Nós ficamos esperando ali as coisas acontecerem na nossa vida, que aquele milagre venha espontaneamente. E ele não vai vir. Aquele homem ficou 38 anos à espera de alguém colocá-lo dentro das águas quando elas fossem movimentadas. Quando elas fossem agitadas. Mas ninguém fez isso durante os 38 anos. Às vezes, amigo, você está esperando há muitos anos por algo que você mesmo pode fazer por você. Aí você vai dizer, não, mas o paralítico ele não conseguia entrar. Ele não conseguia de fato. Mas, puxa vida, será que ele não poderia fazer amizade nesses anos que ele estava ali? Será que ele não tinha um parente, uma família que poderia levá-lo e colocar nas águas? Será que durante esses 38 anos ele não conhecia ninguém são que pudesse, olha, na próxima agitação das águas, Eu vou te colocar lá porque você é meu amigo, ou porque você é meu irmão, ou porque você é meu sobrinho, é o meu tio. Aquele homem, ele tinha que ter uma espécie de parentesco. Mas vai entender o porquê é que ninguém dos parentes ou dos melhores amigos não quiseram colocá-lo dentro das águas. Porque é impossível que todos daquela cidade eram enfermos. É óbvio que não. Todo mundo ali não era enfermo. Todo mundo ali não precisava do movimento das águas. Vai entender o porquê é que aquele homem não foi colocado dentro das águas. Mas a questão é que ele ficava esperando que alguém o colocasse. E ninguém apareceu. Então, meu amigo, de repente você não consegue ter sucesso na sua vida, porque você está esperando pelo primo, pelo tio, pelo irmão, pelo pai. De repente você está esperando por alguém rico que vai te ajudar. E aí você passa um ano, dois anos, dez anos da sua vida e você não consegue ter o sucesso que você poderia ter você mesmo lutando. Você mesmo conquistando. Aquele homem poderia ter saído daquelas águas curado há muito tempo se ele tivesse feito amizades. Se ele tivesse procurado outros meios para ser colocado dentro daquelas águas. Mas não. Ele ficava esperando que alguém compadecesse dele. Que alguém tivesse dó dele. E ninguém teve. De repente você está aí na sua casa querendo que o vizinho tenha dó de você. Querendo que o tio rico tenha dó de você. Querendo que o irmão rico tenha dó de você. Meu amigo, ninguém vai ter dó de você. Você precisa lutar sozinho. Com a ajuda de Deus, é claro. Mas você precisa lutar. Você precisa sair do parasita. Você precisa sair dessa sua situação e lutar. Rumar um meio para você também vencer. Se as pessoas estão vencendo, você também precisa arrumar um meio para vencer. Sem ter que esperar o momento em que elas vão vir te ajudar. E se elas não vierem? E se elas não aparecerem para te empurrar no tanque da prosperidade? E se elas não aparecerem para te empurrar no tanque do sucesso? Aí você vai ficar 38 anos. 50 anos. A espera. E ninguém vai aparecer. E aí a sua vida passou. Então, meu amigo, não espera mais. Faça alguma coisa. Eu não sei aonde está a sua deficiência. Mas não espera. Tenta inventar algum meio para que você consiga entrar nesse tanque do sucesso. Arruma algum meio para você entrar dentro da onde você quer. Você não pode esperar por uma solução só. Você tem que arrumar outros meios para você ter outras soluções. Então, amigo, Jesus Cristo passou ali e curou aquele homem sem ele ter que entrar no tanque. Jesus Cristo está te dando saúde, está te dando vida para que você possa sair dessa sua situação sem você ter que esperar pelos outros. Sem você ter que entrar dentro desse tanque que você está esperando. Então, meu amigo, levanta tua cabeça agora. Começa esse ano com a cabeça levantada e tomando atitudes próprias. Você não pode viver na sombra dos outros para sempre. Você precisa ter atitudes próprias. Você precisa lutar por você. Você precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Então, meu amigo, a partir de agora, passa a arrumar outros meios para você entrar no tanque do sucesso. Para você entrar nesse tanque que você precisa. Para você sair dessa deficiência que você está. Então, comece a planejar outro meio de você sair de onde você está. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.